Eu te amava, não posso negar Também sofria, não posso mentir Agora sou eu quem não te quero mais aqui Aprendi a viver sem você Superei a ilusão que eu tinha Agora tô livre e solteira na pista Se conforma eu não vou voltar Agora tu vai ver o que é sofrer Vou te ensinar como se bota pra fuder Desço empinando a ponta, suba com a mão no cabelo Quebra de um ladinho, quebra na boquinha, não é fuder Desço empinando a ponta, suba com a mão no cabelo Quebra de um ladinho, quebra na boquinha, não é fuder Se eu me invocar Desço empinando a ponta, suba com a mão no cabelo Quebra de um ladinho, quebra na boquinha, não é fuder Desço empinando a ponta, suba com a mão no cabelo Quebra de um ladinho, quebra na boquinha, não é fuder Cês tão preparados? Com vocês o GG da Bahia! E de Janeiro! Mais dois L's, mais dois L's, mais dois L's Vamos andar, vamos andar, vamos andar, vamos andar Você me ama, não dá pra negar E tá sofrido, não dá pra mentir Para de ser boba, que eu te quero, vem aqui Eu não posso viver sem você, você também não fica sozinha Encontro marcado, a gente se esbarra na pista Desculpa, mas só pensa em voltar Sabe que a gente tem tudo a ver Quando bate o grado, a gente bota pra beber Vete e dança, vai Vete e dança, vai Eu desço empinando a ponta, subo com a mão no cabelo Quebra de um ladinho, quebra na boquinha, não é fuder Desço empinando a ponta, subo com a mão no cabelo Quebra de um ladinho, quebra na boquinha, não é fuder Se eu me invocar Eu desço empinando a ponta, subo com a mão no cabelo Quebra de um ladinho, quebra na boquinha, não é fuder Esse bebê do topo da sua mão no cabelo Que é do que lado de um cabra Se a boquinha tá do meu Olha o vasinho pra eu ver quebram Léo Santana!